Oi gente, a paz do senhor e aí como é que vocês estão, espero muito que vocês estejam bem A gente tá começando mais um vídeo aqui neste canal E se por acaso você perceber que minha voz tá um pouco foendo, meio estranho, tô gripada aqui, tá? Mas vai dar um certo, não é deslizante, só continuar acompanhando esse vídeo Como vocês viram, o vídeo de hoje é a minha finalização, como eu faço a minha finalização neste cabelo gigante E tem cabelo mais gigante do que isso, mas eu acho meu cabelo gigante, né? Bem cheio, assim, ele está aqui, eu só lavei ele e ele não tá, ele tá assim, ele tá assim Tá nada, tem nada aqui, entendeu? Tem nada aqui Tá natural, do jeito que ele é, natural E eu admito que eu acho ele bonito e cheio desse cabelo Assim, né? A questão é que se fosse mais caro, que seria bonito, que é muito trope da menção legal Mas eu gosto do volume do meu cabelo Então simbora O creme que eu vou estar usando para fazer a finalização do meu cabelo Vai ser o creme da Scala Brasil Banana e Baconi Tá bom? Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando esse creme Assim, no caso dessa linha, né? Porque o da Scala, eu já gosto do creme da Scala Eu gosto do creme da Scala, dá super certo para o meu cabelo Fica muito linda a finalização Antes, no início da minha... Ai, esqueci como é que fala, gente É... No início da minha transição, eu usava o creme da Salon Line, né? Que é mais ou menos assim E o creme da Scala, que é esse daqui, né? O da Scala Brasil Tipo assim, eu percebi que ele é bem líquido Tipo, muito Olha, eu balanço assim, ó Eu fico na dúvida Será que isso aqui... Porque assim, eu não pedi assim Esse aqui comprou o programa para o meu pai Assim, eu não falei assim Pai, eu quero o creme da Scala Brasil Banana e Baconi Eu não falei assim Falei, pai, eu quero o creme da Scala Aí ele foi lá e comprou o programa Tadinho, né? Ele tem os cremes, só fez comprei Ele fez Scala, pronto Pegou a Scala Mas enfim Olha, vou mostrar para vocês Ele é bem líquido Tipo assim Ai, eu tô com medo de cair, Jesus Por exemplo Quando eu balanço Cadê? Não tá focando Só de eu balançar ele, tá vendo? Ele é muito líquido Ó Tá vendo? Eu balanço Ele é bem líquido Será que isso aqui é hidratação? Jesus Enfim, então Vamos começar logo essa finalização Não ficar enrolando demais no vídeo Eu normalmente tenho o costume De colocar num potinho Eu acabei de colocar o creme no potinho Num potinho Porque é exatamente Olha, tá vendo? É É muito líquida, sabe? Pera aí O que eu tava usando Tipo, o que eu tava usando Era da 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 Salon Line Ele é muito grosso, sabe? E eu vou usar Pra finalizar meu cabelo Pra terminar Com a gelatina Da Scala Enfim O nome é Super Transição Tá? Então vamos lá Eu vou primeiro Fazer aqui o cabelo Né? Fazer Isso aqui é creme, né? Vou fazer o jogo De ver E não vou Tá, segue Eu vou Passar o meu cabelo Prendo aqui em cima Ai gente Uma cacheada Quando ela tá sem os cachos dela É uma situação Que eu vou te falar Ai, 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 ai Esse é o ó Pronto Aqui em cima Eu pego E eu Perigo Perigo Sozinha Pronto Aqui em cima E aí sobra Aqui embaixo Gente Isso aqui foi uma obra De arte minha Não vou Não tenho comentários Sem comentários É Tá vendo? Ah Ai depois daqui Eu pego E agora eu só vou Vim na parte que eu Né? Eu pego aqui Pequeno aqui embaixo Não tô pequeno Né? Aqui embaixo Só uma coisa que eu faço Na verdade Eu não quero fazer Mas é bom Eu desembaraço Meu cabelo Nuba Quando eu lavo meu cabelo Eu acho até melhor Sabe? Porque o cabelo já tá molhado Ai eu só posso desembaraçar Então tipo assim Esse processo aqui Que eu tenho assim De Às vezes Eu tô muito embaraçado Porque aqui Meu cabelo tá totalmente Embaraçado Porque eu não Desembaraça ele no banho Mas é muito comum Você desembaraçar ele Logo no banho Sabe? Tipo na parte do condicionador Porque o condicionador Ele tem aquela textura De cremezinho, né? Aí você vai Quando você passa O condicionador E você desembaraça O cabelo Das pontas pra cima Muito legal E é Fica É até melhor Na hora de você fazer Sua finalização Porque o cabelo Vai tá Menos desembaraçados E caso tipo Você fazer Sua finalização Sai do banho Finalização Cabelo encharcado É até melhor Porque o cabelo Vai estar desembaraçado Agora tipo No meu caso Aqui meu cabelo Ele tá ruído Mais na raiz Acho que o cabelo Já tá seco Na verdade Quando você tiver Desembaraçado ele No banho E ele já estiver seco Talvez ele esteja Só um pouquinho Desembaraçado Porque é cacheado Então ele tende A encolher Então vai dar Que ele desembaraçadinha De novo Mas tipo Nada que vá Atrapalhar a mão Então vamos lá Eu vou Passar esse creme Sem estar molhado Porque eu acho Que molhado Talvez não fique bom Porque meu cabelo Ai Gente ele é muito Líquido Será que isso aqui é hidratação do senhor Eu vou encher ele bem Tá gente de creme Eu vou fazer assim, eu vou fazer a fitagem Na parte de baixo E quando eu for vindo pra aqui, pra parte de cima Que, assim, antes que é cacheada A gente conhece o nosso cabelo, né? Independente, até se o seu abeliforiza Você sabe a parte que, tipo assim Ele demora mais pra pegar, sei lá, a prancha No caso da cacheada, né? E do creme Tipo assim, a gente percebe Quando ele demora, a parte que demora Por exemplo, a parte do meu cabelo que é mais crespas Mais crespas, é bem aqui assim Então é a parte que tem que dar mais atenção pra ela Entendeu? Então você sabe Qual é a parte do seu cabelo que você vai dar mais atenção Então aqui eu vou fazer também A fitagem Vai ficar desse jeito Aqui, por aqui, por baixo Fitagem, aqui por cima Eu vou fazer daquele dedo Lido assim, sabe? Que eu amo De mais, dá um resultado maravilhoso Ou até mesmo Eu posso fazer essa parte daqui, dedo liso Chegando mais pra cima, eu faço assim Então vai ficar três tipos de finalizações E não ver como vai ficar Porque quando eu percebo que eu deixo ele mais assim Assim Eu sinto que Aqui como normalmente é um pouco mais crespas E ele incha mais Fica mais cheio Quando eu deixo na fitagem Eu percebo que ele fica Mais cheio, entendeu? Tipo, o que eu quero cheio Vai ficando finalizado Ai, não sei se vai ver como vai ficar Pra dizer aqui No meio do vídeo Pra você se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você é novo aqui neste canal Seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Estefa E você está aqui no meu canal Que também é o seu canal E Seja muito bem-vindo Pra você ver essa sua vida Tá bom? Tchau 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 Seja muito legal Tipo, eu fazendo a fitagem do meu cabelo Porque Assim, eu gosto de estar de cabelo liso Porque cabelo liso, meu cabelo fica mais compridor Eu amo cabelo grande Eu amo muito mesmo Só que tipo assim Eu sinto que Quando eu fazia a química do meu cabelo Tipo, eu tinha que Eu mesma Eu mesma não, né? Eu ia lá na Vessoura do velho, né? Só que quando eu fazia no pessoal de Belo Horizonte, fazia na cabeça de uma vizinha nossa, né, que era a mulher da gente E ela era cabeleireira, ela fazia super bem o trabalho dela Ela trabalha super bem E tipo assim, eu não gostava do processo porque tipo, o que faz, o que já fez, né Que colocou química no cabelo, sabe Eu achava aquilo ali muito chato, tipo, você tem que ficar lá E tipo, tem aquele cheiro de química no cabelo Eu lembro que a química que passava era selagem Tipo assim, eu voltava mais, ó, cabelo lisinho assim, sabe Porém, eu não gostava do processo de fazer, achava muito chato Mas eu gostava do resultado, né, lógico Ele ficava com o cabelo comprido, né, um pouco mais comprido E ele ficava lisinho, brilhoso Só que tipo assim, durante o processo, aquele cheiro da selagem Nossa, eu me enxergia muito daquele cheiro, eu acho que eu detesto, sabe E tipo assim, eu senti que desfocou um pouco, voltou Mas, ó, desfocou de novo Voltou, olha a impressão do tom Acho que sim E daí tipo assim, ó, eu tô acabando, tá vendo, gente Só com a fitagem, vou pegar agora só aqui atrás, tá vendo E aqui atrás E daí, eu sentia, meus olhos ardiam O cheiro dele, ó, lasqueira E eu lembro que tipo assim, o cheiro dele, eu não gostava, como eu falei Os meus olhos ardiam E eu, aquele cheiro do meu nariz, tipo, esquentava também Era muito ruim Eu lembro que eu pegava a, ela, a, na vizinha, né A cabeladeira que ela fazia no cabelo Ela pegava um punhinho, um úmido pra mim E eu colocava os meus olhos, porque ardia os meus olhos E quando tinha aquele cheiro, ó, eu não gostava E a vez que eu tive que ir com o cabelo assim Quem sabe, que já fez, né Tipo, você passa o produto Aí você, aí vem o secador, né E vem com a prancha, aquele cheiro Aquela fumaça e sube no cheiro do produto E ela não gostava do cheiro do produto E daí, tipo assim Eu lembro que uma vez não deu tempo Porque você passa com o produto a prancha E depois você tem que dar um tempo pra esfriar A prancha toda trabalhada Que passa bem pequenininha as mesmas do seu cabelo Pra lavar o seu cabelo de novo Secar E assim passar a prancha de novo E eu lembro que eu tive que sair Porque eu provavelmente não dava tempo de Lavar meu cabelo Pra, né, pra depois secar de novo E pranchar de novo E agora, tipo, eu ia retirar a mesma do produto Gente, eu tive que ir pra... Eu lembro que eu tive que ir pra escola Com o cabelo Eu estudava tarde Com o cabelo, né, no coque Com aquele produto assim Nossa, eu detestava Porque, meu Deus Que esse cheiro é só Por favor, velho Aí eu lembro que Quando de fato eu comecei A fazer caixa do meu cabelo Foi super aleatório Porque simplesmente Porque sempre acontece Você pegar um cremezinho E passar aquele meu cabelo O que vai acontecer aqui Eu não tinha o creme Então eu peguei o condicionador normal Peguei a mistura de creme E passei no meu cabelo E eu percebi que tinha criado os cachos Um pouquinho Fiquei, tipo, uau Então eu falei Eu vou fazer tudo no meu cabelo Escondidinha Peguei lá o condicionador E vou fazer mexe por mexe Depois eu vi que não deu certo Mas depois daquele dia em diante Aos poucos eu fui indo E eu fui Acostando no meu cabelo Peguei creme Fui parando de fazer fitar De fazer fitar A química, né Colocar a química no meu cabelo De planchar E eu fui seguindo Fui fazendo Fui fazendo E agora ele tá assim Bonito E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti